Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos agora nesse vídeo terminar a indução matemática que estamos vendo, que é a indução matemática mais simples. Vamos terminar vendo alguns exercícios agora. A indução matemática completa ou indução matemática forte, vamos ver em outros vídeos bem mais para frente. Exemplo 5.9. Desigualdade de Bernoulli. Se c é um número real, tal que c é maior do que menos 1 e c é diferente de 0, então para todo número natural n maior ou igual a 2, a base genérica não é de 0 em diante, de 2 em diante, vale a seguinte desigualdade, 1 mais c elevado a n é maior que 1 mais n vezes c. Como é que a gente prova isso? Caso base, n igual a 2. Para n igual a 2 a proposição é verdadeira, pois 1 mais c ao quadrado, o n é 2, é maior que 1, é igual na verdade, 1 mais 2c mais c ao quadrado, um produto notável, como c ao quadrado é positivo, jogando fora nós vamos ter que esse número é maior que 1 mais 2c, está provado. Caso base. hipótese de indução. Para um dado k maior ou igual a 2, 1 mais c elevado a k maior que 1 mais k vezes c. A gente assume que isso é verdade. Assuma que para um certo k maior ou igual a 2, 1 mais c elevado a k é maior que 1 mais kc, só trocar aqui o n por k. Vamos então agora provar que vale para k mais 1. Passo de indução, da indução. Provar que vale para k mais 1, ou seja, 1 mais c elevado a k mais 1 é maior que 1 mais k mais 1 vezes c. Como é que a gente prova isso? Como 1 mais c elevado a k mais 1 é 1 mais c elevado a k vezes 1 mais c, a gente pode usar aqui o resultado, 1 mais c elevado a k, que a gente assumiu aqui. É maior que 1 mais kc. Então, 1 mais c elevado a k mais 1 é maior que 1 mais kc, por causa disso, pela hipótese da indução, vezes 1 mais c continua aqui igual. Agora fazendo aqui a distributiva, 1 vezes 1, 1, kc vezes c vai dar kc ao quadrado, kc vezes 1 dá kc, c vezes 1 dá c, vai ficar kc mais c é k mais 1 vezes c. Vai ficar aqui 1 mais k mais 1c, tem esse kc ao quadrado, é positivo, o k é maior do que 0, o c também é maior do que 0, podemos jogar fora. Esse número é maior que 1 mais k vezes k mais 1 vezes c. Logo, a desigualdade é válida para k mais 1. Portanto, a desigualdade vale para todo n maior ou igual a 2, pela hipótese da indução. Fizemos tudo direitinho, caso base, hipótese de indução, passo da indução, tudo certinho. Então, pela hipótese da indução, a desigualdade vale para todo n maior ou igual a 2. Caso base não é igual a 2, é igual a 2, então é de 2 em diante. O primeiro dominó aqui. Outro exemplo, conjunto potência. Seja um conjunto com n elementos, prove que o conjunto potência, o conjunto das partes, a gente já viu, eu usava aquela letrinha, o p caligráfico, p de a, tem 2 elevado a n elementos, onde n é o número de elementos do conjunto a. A gente já tinha comentado isso, né? Nas aulas de conjuntos. Como é que a gente prova isso? A gente quer provar que isso vale para todo o conjunto a. Então, qual é o menor tamanho de um conjunto? É n igual a zero, conjunto vazio. N igual a zero, nós temos o conjunto a, é vazio. Portanto, o conjunto das partes é o conjunto que tem o conjunto vazio. Então, tem um elemento. Quais são os subconjuntos do vazio? O próprio vazio. Então, aqui é um conjunto que contém dentro dele o vazio, tem um elemento. Então, o conjunto das partes a, o conjunto potência de a, tem um elemento, e um é igual a 2 elevado a zero, que é o n aqui nesse caso é igual a zero. Tá ok. Então, valeu para o caso base n igual a zero. Hipótese de indução. Para um dado conjunto a, com k mais é igual a zero elementos, temos que o conjunto potência pA tem 2 elevado a k elementos. Vamos assumir que isso é verdade para um certo k. Tá? Ok. Então, agora vamos provar que vale para k mais 1. Provar que para um conjunto a, com k mais 1 elementos, o conjunto potência de a, tem 2 elevado a k mais 1 elementos. Seja, então, um conjunto com k mais 1 elementos. Como k é maior igual a zero, a, tem pelo menos um elemento. Seja, esse elemento. Vamos pegar um elemento aí do conjunto a, e vamos considerar o conjunto b, que é o conjunto a, original, menos esse elemento a, que a gente sabe que existe. Porque o k é maior do que, k mais 1 é mais igual a 1. Tá? Logo, o conjunto b tem, claro, k elementos. Eu tinha k mais 1, tirei o a, agora tenho k elementos. Pela hipótese da indução, o conjunto potência do b, que é o a menos um elemento, tem 2 elevado a k elementos. Pela hipótese de indução. Tirei um elemento do a. O conjunto potência do a pode ser dividido em dois subconjuntos. Quem são? Veja, todo o conjunto do subconjunto do b também será subconjunto do a. E os outros são aqueles que têm o elemento a. Então, o conjunto das partes do a, o conjunto potência, será o conjunto das partes do b, o conjunto potência do b, mais o que? União com o que? Conjuntos que têm o elemento a. Porque esses aqui são os que não têm o elemento azinho, né? E agora, vamos pegar os subconjuntos que têm o azinho. Então, vai ser um conjunto c que não tem o azinho, união o azinho, onde esse c que não tem o azinho, se não tem o azinho e está no azão, é porque está no b. Então, é subconjunto do b. Então, resumindo, todo o subconjunto do b, sem o azinho, né? Claro, sem incluir o azinho, é subconjunto do a, zão. E todo o subconjunto do b, união o azinho, vai ser subconjunto do a, zão também. Como o conjunto das partes de b, interseção, esses conjuntos aqui, é vazio, porque aqui não tem o azinho e todos esses aqui têm o azinho, então, nenhum subconjunto aqui pode estar aqui, é claro, são de juntos. E o número, o conjunto das partes de b, o conjunto potente de b, é 2 elevado a k. E, além disso, esse conjunto aqui dos subconjuntos que contêm o azinho, né? Subconjunto do b, o c inclui o azinho, né? Também é 2 elevado a k, porque, basicamente, nós vamos pegar para cada subconjunto do b e colocar o azinho dentro, então, aqui tem 2 elevado a k, aqui também tem 2 elevado a k. Como vai ser a união dos dois, e eles são de juntos, então, é basicamente a soma. 2 elevado a k mais 2 elevado a k, aqui, basicamente, aqui tem 2 elevado a k elementos, aqui também tem 2 elevado a k elementos, porque aqui tem 2 elevado a k elementos, né? 2 elevado a k vezes 2, 2 elevado a k mais 1, como a gente queria provar, né? Esse aqui é dentro. Ok? Exemplo 5.11. Descobrindo a moeda falsa. Em um conjunto de 2 elevado a n moedas de ouro, temos uma que é falsa, ou seja, pesa menos que as outras. Ser falsa é quem tem menos ouro, pesa menos. Prove por indução que é possível achar a moeda falsa com n pesagens, usando uma balança de dois pratos, sem usar peso. Ou seja, só comparando moedas, né? Como é que a gente faz? Para n igual a 1, nós temos 2 elevado a 1 moedas, duas moedas. O que é que eu faço? Eu coloco uma moeda de um lado, uma moeda do outro. Então, o segundo B, me desenho uma balança. Imagino que seja algo assim. Então, se tem duas moedas, a que pender menos, a que fica mais alta, é a falsa. Se aqui subir, a falsa é essa, tá? Para n igual a 1, temos duas moedas e, portanto, basta colocar uma em cada prato para descobrir a moeda falsa. Então, 2 elevado a 1, uma pesagem deu certo. É o que a gente quer, né? Ok. Hipótese de indução. Então, usando K pesagens, podemos descobrir a moeda falsa entre 2 elevado a K moedas. Então, fixamos aqui ao invés de N, colocamos K e assumimos que para um certo K, eu tenho 2 elevado a K moedas. Então, com K pesagens, eu consigo. Passo da indução. Vamos provar que para K mais 1 funciona. Ou seja, se eu tenho 2 elevado a K mais 1 moedas, podemos descobrir a falsa com K mais 1 pesagens, tá? O que a gente faz? Dividimos o conjunto 2 elevado a K mais 1 em dois conjuntos de 2 elevado a K moedas, ok? Então, eu tenho lá, por exemplo, se fosse 8, né? Se o K fosse igual a 3. Se o K fosse igual a 2, né? Então, K mais 1 é igual, 2 mais 1 é igual a 3, né? Então, 2 elevado a K mais 1, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, suponha que eu tenho 8 moedas. Eu coloco 4 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e peso, tá? O que fica mais levantado é o mais leve. Então, a moeda falsa é uma dessas 4. Então, de 2 elevado a K mais 1, eu caio para 2 elevado a K, que eu sei resolver, tá? Então, coloque esses conjuntos em cada prato da balança. Eu dividi em 2, 2 elevado a K mais 1, eu dividi em dois grupos de 2 elevado a K. Ou seja, 8, eu dividi em dois grupos de 4, tá? Dessa forma, descobrimos em qual conjunto de 2 elevado a K moedas se encontra a moeda falsa. Pela hipótese da indução, isso fazendo apenas uma medição, né? Pela hipótese de indução, descobre-se a moeda em K pesagens, com relação a 2 elevado a K. Mas, a pesagem anterior, temos K mais 1 pesagens, que é o que a gente queria provar, tá? Perfeito. O matemático alemão, Johann Drichle, enunciou em 1834 o seguinte fato, conhecido como o princípio da casa dos pombos. O que a gente mais conhece com esse nome, né? Então, o teorema 5.4, se em N caixas colocarmos mais de N objetos, então alguma caixa conterá mais de um objeto. Ou, de outro modo, se em N casinhas de pombos entrarem N mais 1 pombos, terá uma casinha de pombo com mais de um pombo. Vamos provar esse princípio usando a indução matemática no número N de caixas. Demonstração. Como é que a gente faz? Base N igual a 1. O resultado é trivial, pois se há mais de um objeto, essa caixa terá mais de um objeto, claro. Se eu só tenho uma caixa, aqui vamos no enunciado dele, N caixas e N objetos. Se eu tenho uma caixa e mais de um objeto, é claro que nessa caixa vai ficar mais de um objeto, que é o que a gente queria provar, né? Hipótese de indução. Suponha que o resultado é válido para algum número K maior ou igual a 1 de caixas, contendo mais do que K objetos. Vamos provar agora, então, o que vale para K mais 1. Queremos provar que o resultado é válido para K mais 1 caixas, contendo mais do que K mais 1 objetos. Seja M maior do que K mais 1, o número de objetos. Escolha uma caixa ao acaso. Se essa caixa contiver mais de um objeto, a proposição está aprovada. A gente quer provar que tem uma caixa com mais de um. Pega uma caixa, abre. Se tiver mais de um, já está aprovado. Se nessa caixa não há nenhum objeto, nas caixas restantes estão acomodados M, que é maior que K mais 1, que é maior que K objetos. Pela hipótese de indução, uma delas deve conter mais de um objeto. Mais de um objeto, que vai ter mais de K. Agora eu ignoro a caixa que eu abri e vou olhar as outras. Finalmente, se na caixa escolhida há apenas um objeto, temos que nas K caixas restantes estão distribuídos M menos 1, que é maior que K mais 1 menos 1, que é igual a K objetos. E aqui é um maior, tem mais do que K objetos em K caixas. O que, novamente, pela hipótese da indução, que vale para K, implica que uma das caixas contém mais de um objeto. Esse princípio da casa dos pomos é muito importante. Eu vou falar mais sobre ele mais para frente. E é isso. O princípio da indução completa não vamos ver agora. Vamos ver muito depois de um monte de exercícios resolvidos. Nos próximos vídeos, vou enviar vários exercícios resolvidos da lista e outros também. É isso.